E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase 2 da Norte Vamos lá E aí Beleza então O próximo pedido que a gente faz aqui A fase 3 da América do Norte Pode ter assistido e até a próxima A fase 3 da Norte A fase 3 da Norte